Saudações companheiros, companheiras, Johnny, pela Escola Tirando de Caminho do Saber, de Urtigueira. Aí vim aqui, em nome desse coletivo da escola, agradecer pelos computadores. Então recebemos nove computadores, que está sendo muito bem utilizado. Ainda estamos aprendendo um pouco a lidar com ele, porque a configuração e formatação é um pouco diferente. Alguns, inclusive, a gente já conseguiu instalar a internet via Wi-Fi, outros ainda não, estamos utilizando o cabo. Mas com certeza está sendo de muita valia aqui para a nossa escola. E como todo mundo sabe, a escola itinerante é precária, às vezes de material, por descaso do governo e da mantenedora. E cada doação é muito bem-vinda. Então agradecer mais uma vez e quando tiver mais, a gente está aí aberto para receber novas doações. Muito obrigado.